Boa noite, Mona Lisa. Boa noite, Bruno. Boa noite a todos que estão acompanhando a gente. Primeiro, nós precisamos olhar a experiência dos países que melhor lidaram com a pandemia do coronavírus. Você pega a Coreia do Sul, ou mesmo a China, onde surgiu a pandemia, teve menos mortos por Covid do que a cidade de São Paulo, mesmo sendo o país mais populoso do mundo. E conseguiu isso porque fez a lição de casa. Fez testagem em massa, monitoramento epidemiológico, e, a partir da identificação dos focos da doença, fez isolamento localizado, utilizando, inclusive, equipamentos públicos. O Brasil não fez isso. São Paulo também não fez isso. Por isso, a pandemia teve um alcance aqui muito maior do que teria. Tem uma polêmica enorme também em torno da vacina, com idas e vindas. Também queria ouvir, nesse tempo que lhe resta, a sua opinião sobre a vacina e a postura do Bolsonaro, o Dória e o Bolsonaro, um e outro, politizando a questão da vacina. É importante também que o prefeito de São Paulo possa se posicionar sobre isso. O João Dória, seguindo uma tradição que é muito conhecida dos tucanos, do PSDB na cidade de São Paulo, abandonou a prefeitura, abandonou a cidade de São Paulo. Usou São Paulo como trampolim para a sua carreira pessoal, para virar governador. Foi isso que aconteceu. Já havia acontecido com José Serra há um tempo atrás e agora aconteceu com João Dória. Você ficou na prefeitura justamente porque ele saiu e abandonou a cidade. Então, é natural que essa questão apareça e que seja debatida no segundo turno, não de forma ofensiva, não de forma agressiva, não fugindo do debate de propostas, que é o que nós dois viemos fazer aqui e quem está nos assistindo com certeza espera. Mas eu acho que você não pode esconder a sua origem política, como você foi parar no cargo que você está hoje e como está concorrendo hoje à prefeitura de São Paulo. É verdade que o candidato é você, mas você foi vice do Dória e se tornou prefeito porque o Dória abandonou a cidade de São Paulo mais uma vez. O senhor pretende aumentar impostos a partir do ano que vem? Olha, não, Monalisa, eu não pretendo fazer um aumento da carga tributária na cidade de São Paulo. Ainda mais num período de crise. O que nós vamos viver no ano que vem, em um cenário de pós-pandemia na cidade e no país, pode ser o início de uma epidemia de desemprego, de uma epidemia de miséria na nossa cidade, se o poder público não tiver ousadia, não tiver firmeza. Há uma desproporção no sistema tributário brasileiro. E eu, como prefeito de São Paulo, vou liderar um movimento de prefeitos para que a gente possa fazer o debate com o Congresso Nacional para que a reforma não seja aprovada nesses termos. Imagino que no ritmo que está dificilmente avança nesse ano, esperamos assim que fique para o ano que vem e que a gente faça o debate para que a reforma não só não tenha esses problemas, Bruno, mas para que a reforma também corrija a regressividade do sistema tributário brasileiro. Esse é um tema nacional, mas toca na gente também. O sistema tributário brasileiro, quem tem mais paga menos, quem tem menos paga mais. Isso precisa ser revisto e eu quero também, como prefeito, fazer esse debate com a Câmara dos Deputados. Bruno, eu acho muito curioso, em várias das suas falas, você traz o debate da experiência, da experiência, tentando fazer insinuações a meu respeito, às vezes até de uma forma jocosa e pouco respeitosa. Bruno, eu tenho muito orgulho da minha experiência no movimento social nos últimos 20 anos, onde eu aprendi a sentir a realidade das pessoas, onde eu aprendi a ver a trajetória, a vida das pessoas, como a sua história e não como um número, uma estatística que um secretário te dá num gabinete. Essa experiência te dá uma sensibilidade social, Bruno, que eu acho que você deveria experimentar, que nenhum mandato te dá, nenhum mandato parlamentar te dá, nenhum cargo de secretário nos governos do PSDB que você teve te dá. Sabe, Bruno, eu acho que você devia respeitar mais a história das pessoas antes de ficar trazendo insinuações levianas aqui para o debate e fazer um debate sério, pautado no futuro da cidade. Bruno, eu acho curioso, você está achando ruim trazer o debate da Cracolândia para um debate entre candidatos a prefeito de São Paulo no segundo turno? O que é isso? Nós temos que discutir os problemas da cidade. Esse é um grande problema da cidade. Você e o Dória, inclusive, quando se elegeram há quatro anos atrás, o Dória, eu me lembro do Dória falando, todo mundo deve se lembrar, prometeu acabar com a Cracolândia. Essa demagogia que vem em véspera de eleição, essa sim um uso eleitoreiro de um problema tão complexo. O que aconteceu quatro anos depois é que a Cracolândia está ainda maior. Sabe por que você insiste nessa ideia de que o mercado resolve tudo, de que o mercado é salvador de tudo? Essa ideia, você, o Dória, vocês têm quase uma tara por essa ideia, em todos os âmbitos. Namoradinha, inclusive, vocês insistem nessa ideia porque vocês não conhecem a vida das pessoas. Vocês não conhecem a realidade concreta de alguém que no final do mês não consegue pagar aluguel, tem que escolher entre pagar aluguel e botar a comida na mesa. De alguém que mora de favor e sofre humilhação na casa de alguém. De alguém que mora numa encosta, numa área de risco, num barraco. Eu conheço essas pessoas não por estatística, Bruno. Eu conheço essas pessoas por nome. Eu convivo com elas há 20 anos. Por isso, o meu compromisso é de encontrar uma solução para o problema delas. E uma solução para o problema delas vem do poder público. O teto é o básico. O teto garante dignidade. Nós não podemos se isentar dessa responsabilidade. Assim, com centros de oportunidade, com compras públicas a partir da economia solidária dos bairros, com a renda solidária fazendo o dinheiro chegar na ponta e ativando o comércio local, e com as frentes de trabalho contratando a mão de obra local, a gente não vai só resolver o problema do emprego. A gente vai começar a construir um outro modelo de cidade. E quero agradecer a todos, a todas, que ontem votaram com esperança. Que ontem mostraram que, para fazer política, a gente não precisa abrir mão dos nossos sonhos. 70% da cidade de São Paulo ontem votou pela mudança. Mesmo os que não votaram em mim. Apenas 30% votaram pela continuidade. É com você, que também não está satisfeito, que eu quero dialogar. No primeiro turno, eu tive poucas oportunidades. Nós tínhamos 17 segundos na televisão. Nós tínhamos poucas condições de fazer, de quebrar os preconceitos, de mostrar o nosso projeto de cidade. Agora, no segundo turno, vai ser diferente. Se mesmo assim, a gente teve mais de um milhão de votos e está criando uma onda da virada, nesses próximos 15 dias, essa onda só vai crescer. Vem participar. No dia 29 de novembro, aperta 50 e vem.